Nel Monteiro esteve esta manhã, dia 9, no programa Você na TV, da TVI, para esclarecer as polêmicas que envolvem a filha mais velha, de 50 anos, a ex-mulher e as finanças do cantor popular. Nel Monteiro, que vive dias difíceis tal como outros artistas devido à pandemia do novo coronavírus, fez questão de frisar que não passa fome, apesar de a conta bancária já ter tido melhores dias e admitir estar a enfrentar dificuldades. De costas voltadas com a filha mais velha, Lucinda, Nel Monteiro garante que me deixou e registou no seu nome o património que tinha quando se divorciou. O património que eu fiz, sem ficar a dever nada a ninguém, deixei ficar no meu primeiro casamento, mas foi uma opção própria, ninguém me obrigou. Deixei ficar tudo, nunca desapoei o meu primeiro casamento. Ficou dinheiro no banco, enquanto o dinheiro durou tudo bem, quando acabou pedia uma ajuda e eu ajudava, frisa. O artista explica que ainda paga uma pensão de alimentos vitaliciais mulher, a mãe de Lucinda, fixada em 300 euros por mês com agravamento de 10% ao ano. Contudo, Nel Monteiro admite sentir-se enganado porque só quando se lembrou de pedir às finanças para deduzir em despesas o valor da pensão, é que descobriu que o tribunal tinha decretado um agravamento de 3% ao ano e não de 10%. Nel Monteiro lamenta ainda que não tenha contato com a filha mais velha, nem com a sua família. Sei que tenho uma neta, mas ela nem sequer sabe que tem avô. Não me devo nada, deixei-lhe o património, gastei muito com ela. Eu sinto que fui um bom pai, se ela tem alguma coisa a dizer que o diga, atira. Nas redes sociais, Nel Monteiro tem sido alvo de vários comentários negativos, nomeadamente por ter falado abertamente sobre as dificuldades que os cantores populares atravessam neste momento, o que leva o cantor a falar em bullying digital. Estou muito triste, com os comentários das redes sociais. Eu estou a justificar o que fiz ao património, eu não estou na miséria. Estamos todos mal em geral, eu toda a minha vida fiz uma vida de acordo com a minha agenda. Agora temos aquilo, tudo mensal e não há dinheiro para pagar, admito. Já a Júlia, a atual mulher de Nel Monteiro, conta que até a filha de ambos já foi vítima de bullying. A minha filha já evita acompanhar-nos para não se expor. Há sempre comentários maus, não estou na miséria, vivo à rasca, mas não estou à espera que o Estado me dê nada. Devia dar, porque eu, desde os 18 anos e até aos 65 anos, estive sempre a descontar para a segurança social e nunca tive uma baixa. Tenho duas reformas, uma delas foi sempre para a casa, a outra para a minha ex-mulher. Portanto, fico limpo, direitos de autor é, Nichols, não há vendas, ainda ontem foi cancelado um espetáculo. Eu nunca cruzei os braços à espera que o Estado me desse nada. Eu espero que o Estado se lembre de nós, o Estado vive do povão, eu sou o povão, eu sou um cantor popular. Obrigado. Obrigado. Obrigado.